Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro esplendor Teu vestido de baile lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquestra tocou uma valsa dolente Tomei-te aos braços, fomos dançando Ambos silentes E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras a meia-voz Violinos enchiam o ar de emoções De mil desejos, uma centena de corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhavas só para mim Vitória de amor cantei Mas foi tudo um sonho Acordei Música Enche um ar de emoções De mil desejos Uma centena de corações Pra despertar-te ao ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhava e só para mim Vitória de amor cantei Mas foi todo um sonho acordei Olhava e só para mim Vitória de amor cantei Mas foi todo um sonho Acordei Vitória de amor cantei Vitória de amor cantei Vitória de amor cantei Vitória de amor cantei